Música Joga Vanifeta por Menoc do Atlético Joga Vanifeta por Menoc do Atlético Ela com o gordão do PC Cada movimento que tá de Glock na Ciga Então você ganha por mal Jastras Maria é patada Que o gordão tá sadado E o Gui Marques tá demais De camisa do galo Fogo nas costas O bom é patada É que o beatinho tá demais E o gordão tá sadado De camisa são pra vocês Ai credo O galão ganhou mais uma vez Ai credo O galão ganhou mais uma vez Ai credo Ei galão Ei sete laguãs Eu amo isso aqui Aqui é galo Esse ano não tem pra ninguém não É só nós Tamo junto É coisa boa Ele chegou Muito bem Tá aí o nosso querido amigo Sorresto Tá muito feliz Hoje na Sorresto Com certeza Não era pra deixar de ser Porque é uma vitória Importantíssima No clássico nacional Entre Atlético e Flamengo Nessa Supercopa E depois de Eu nunca vi isso E o Sorresto Esse monte de pênaltas Nós vamos repercutir Seguindo de problema Mas o Atlético campeão Ao longo Ao longo de uma sessão de pênaltas Que eu vou te falar Teve que começar Eu nunca vi isso Todos os jogadores Bateram o pênaltas E começaram Primeiro que bateu novamente Muito bem Parabéns ao Atlético É válida Toda a alegria Do meu companheiro De bancada Que é das segundas-feiras Que me ajuda Aqui na apresentação Do programa Que é o Sorresto Tá muito feliz E com razão Não só ele Mas com toda a massa Atleticana Um programa especial Hoje Vamos repercutir Aqui Esse jogo De ontem Gols Entrevistas Muita coisa bacana E vamos falar também Uma semana importantíssima Para o futebol mineiro Estreia do América Na Pré-Libertadores Já chegou É quarta-feira O jogo É 19 e 15 Contra o Guarani Do Paraguai Vamos falar também Do empate de ontem Do Cruzeiro O Cruzeiro empatou Com o Vila Nova Muita coisa bacana E comemora mais uma vez Minha amiga Ficou muito bonita A abertura do programa Tirando Tirando essa figura Sua aí Mas a comemoração Ficou bonita Um abraço Um abraço Pessoal de casa Vamos aí Graças a Deus Começando o ano Bem Mais um título Agora é mineiro Copa brasileiro Copa do Brasil E Supercopa Um jogo Ontem De tirar o chapéu Acho que nem na Europa A gente vê um jogo Desse É difícil Dois times bons Dois times que Deixa jogar Então não vamos falar Muito nisso aqui Cruzeiro também Correu atrás O Vila Nova Deu-se o fogo lá Tirou o ponto Do Cruzeiro Do atleta também Empatou lá Não é nas últimas não Mas parece que Foi um pouco indicado Também a arbitragem Está sendo muito O Cruzeiro está sendo Muito marcado Para os arbitragem Também América também Vem aí Com a estreia Nosso pré-libertadores Onde está todo mundo Os americanos Estão todos ansiosos Até querendo pegar O avião para ir Mas hoje vai A prosa A prosa Hoje vai ser boa Mas quando eu digo Que eles Antigamente A prosa Hoje vai ser maravilhosa Ai credo O galão ganhou Mais uma vez Ai credo O galão ganhou Mais uma vez Estamos juntos Vamos que vamos Muito bem Está aí o seu resto De uma alegria Encontida E com toda razão Porque ganhou A Supercopa Em cima de um grande Clube também Vamos falar Repercutir essa vitória Temos matérias Como eu disse Gol Entrevistas Muita coisa bacana Vamos repercutir Bastante Essa vitória Do Atlético E para você Só o resto O pessoal de casa A gente está só Iniciando o programa Programa ao vivo Aqui pela TV Sérgio Lagoas Reprisa 19 Vamos fazer esse primeiro Intervalo aqui Voltamos já já Para repercutir Esse belo jogo De ontem Entre Atlético Flamengo Flamengo e Atlético Voltamos já já Com o Tempo Esportivo O Posto Castelo E o Posto Expresso Tem um atendimento Diferenciado Porque trabalham Com profissionais Qualificados E bem treinados Para melhor lhe atender O combustível É testado E aprovado Pela Petrobras Contamos com Ducha automotiva E um moderno processo Para troca de óleo E verificação De vários itens De segurança Do seu veículo Aproveite também A variedade E as promoções Das nossas lojas De conveniência Acumule pontos No Premia E participe Das promoções Toda vez que você Abastece Nos nossos postos Pode desfrutar De diversos benefícios Que vão desde Descontos de produtos No nosso site Até a chance De faturar Vales combustíveis Posto Castelo Avenida Marechal Castelo Branco Por 1.300 Em Sete Lagoas Posto Expresso Rua Eduardo Alves Ferreira 40 Próximo à Escola do César Próximo à Escola do César Sabe que desde que eu comecei Na Wizard Meu perfil tá bombando Outro dia eu postei Sobre a inteligência artificial Que corrige a pronúncia E ganha um montão de like Aí eu postei Que a Wizard Tem lição Por comando de voz E choveu o comentário Mas sobre o foto tradutor Eu não vou postar não Porque aí vai encher De seguidor Hashtag Fan Club E se tem uma coisa Que eu não tô afim É de perder minha privacidade Tudo tem um limite Inovação dentro e fora Da sala de aula E todo conhecimento Da maior rede de idiomas Do mundo Só podia ser Wizard Conheça a APAI De Sete Lagoas A APAI É uma instituição filantrópica Sem fins lucrativos Que atende atualmente A 687 assistidos Com deficiência intelectual Múltipla e física A instituição abrange Além da cidade de Sete Lagoas Mais 23 municípios no entorno Temos três setores de atendimento Saúde, educação e assistência social Os nossos recursos são escassos E para que a APAI Possa manter seus projetos Precisamos contar Com o apoio da sociedade Para fazer sua doação Entre em contato conosco Através do nosso WhatsApp 319-9749-6873 Conheça um pouco mais Sobre a APAI de Sete Lagoas Acompanhe a instituição Nas redes sociais Um grande abraço De todos da família paiana Essa é uma convocação O mosquito Aedes aegypti Está pegando Não é que isso pareça uma guerra Isso é uma guerra Uma guerra Que já fez milhares de famílias Perderem parentes queridos Uma guerra Que já comprometeu O futuro de muitas crianças O maior desafio Não é a água parada É você ficar parado Porque todo dia É dia de eliminar Focos do mosquito E você Já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família Muito bem De volta com o Têmio Esportivo Dessa segunda-feira Dia 21 de fevereiro de 2022 Uma segunda-feira De ressaca Uma ressaca alegre De alegria Você vê a festa Que foi lá Na recepção dos jogadores Uma coisa maravilhosa A delegação chegando E a massa praticando Muito orgulhosa do seu time Muito bacana mesmo Mas antes de a gente falar Aqui do galão na massa Vamos aproveitar esse bloco Vamos falar primeiro Do primeiro equilíbrio Futebol local Como é tradicional aqui No tempo esportivo Vamos falar primeiro Só o resto Essa semana Também é muito importante O futebol de Sete Lagoas Por que eu estou falando isso? Nessa quarta-feira Haverá o conselho técnico Que antigamente falava arbitral Hoje é conselho técnico O conselho técnico Do Módulo 2 Do Campeonato Mineiro Onde o nosso democrata O tão tradicional Democrata Jacaré Nos representa No futebol profissional Atualmente Já tivemos aqui O Bela Vista Profissional O Ideal Teve um período No futebol profissional E hoje temos apenas O democrata No futebol profissional E o democrata Vai ter esse conselho técnico Na quarta-feira Vai ser presencial Viu, só o resto Ano passado Estava sendo tudo virtual Mas esse ano Vai ser presencial O qual Os diretores Democrata Estaram lá presentes Só para você ter uma noção Como é que vai ser difícil Esse Módulo 2 Só o resto Vou falar algumas equipes Aqui Que vão disputar Com o democrata A vaga São duas vagas O acesso Para a elite Futebol mineiro O democrata Está na segunda Divisão Módulo 2 Se chegar Entre os dois primeiros Vai subir Em 2023 Para a primeira divisão Os concorrentes Vou falar alguns São 12 clubes Vou falar alguns Boa O antigo Ituiutaba O Ipatinga O Nacional De Moriaé O Tupi De Juiz de Fora E o Tupi Nambá De Juiz de Fora Recentemente Os dois Estavam na primeira divisão E o Uberaba Só o resto Dentre os dois Só esses times É muita tradição Muito time Conhecido Para concorrer Com o democrata São duas vagas O resto Dificuldade Do módulo 2 Do mineiro A segunda divisão Que se fala O democrata Vai ter Se não contratar Se não arrumar A fase diretiva Vai ter dificuldade Porque se você vê Só Ipatinga Itaba Boa Então são os times De tradição É o time Que já É acostumado Brigar lá em cima Mas eu acho Que a diretoria Está muito empenhada Contratando Acho que esse ano Vai contratar Um homem gol Que a gente precisa E o democrata Vai dar alegria Para nós A gente vai procurar A situação lá A gente tem Só resta O Paulo 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 Gol é ele Ele não joga Ele é difícil Mas eu acho Que ele vai ficar Entrenador Se não dirigente Se não me engano Mas a gente vai procurar Buscar mais informação Na segunda-feira A gente traz Certinho as informações Na quarta Tem o Não é o arbitral Mas que fala Tem lá Como é que fala O negócio Está agora Conselho técnico É E a gente Segunda-feira Vai trazer Mais informação O órgão Vilas A partir da manhã Traz informação Do democrata Até sexta-feira Também A gente tem Todo mundo Está empenhado O programa Está empenhado O democrata E vamos torcer Para 2023 A gente tem aqui Um atleta Que fizeram Uma meta Na Arena Jacaré Na cidade Vamos receber Nos torcedores Se Deus quiser Vamos torcer Para isso Acho que vai dar certo E lembrando Que o Módulo 2 Após o Conselho técnico Normalmente Pelo regulamento É dois meses A seguir Então 23 de fevereiro 23 de março 23 de abril Então deve começar No fim de abril O módulo 2 Do mineiro E registrando também Você me lembrou Em off aqui Nos bastidores Do programa O time do Guarani De Vinópolis Perdeu Ele perdeu No Tribunal De Justiça Desseportiva A vaga Do Aymoré A Jubá O Aymoré A Jubá Não tinha conseguido Se classificar Aliás Caiu Para a terceira divisão E o Guarani Foi irregulado Pode falar Voltou Porque O Guarani Era só 30 jogadores Ele escreveu 31 Então Aí perdeu A vaga O time Já tinha caído Voltou De novo Então Aí você tem que Tomar muito cuidado A diretoria Não é possível Os dirigentes Acho que tem que ter Um pouco de bom senso Um pouco de responsabilidade Acompanhar direitinho Porque Você põe 31 Não sabe se agiu De má fé De todo jeito Não ia ter condições Você registrar Chegar na Federação Mineira Você registrar Todo jogador Para cair no Pide Que eles falam Então É Felicidade Dos dirigentes Do Guarani Um time De tanta tradição Não é lá É Realmente É muito triste Isso Que o Divinópolis É uma cidade boa Eu julgo Sua opinião Particularmente Divinópolis É uma cidade Muito parecida Com o Seto Lagoas Em termos de tamanho População E o Guaraní Até as cores Do Guarani Igual as cores Do Democrata As cores Do Democrata É uma cidade Que a gente Conhece vários jogadores De lado Vários jogadores De lado Inclusive mesmo Com o Ida De lado Já jogou Já joguei Já tive o prazer De ser campeão Com ele aqui no Nau H H menor Um cara que é ídolo Lá no Guarani De Nau Sempre jogou lá Grande camisa Dessa Interior H menor Eu tive o prazer De ser campeão Aqui no Nau Do lado dele 2019 2019 O Guarani É fora de série O Guarani O Guarani Jogou conosco No Democrata Aqui na minha época Foi muito assim Muito marcante O cara jogava Muita bola Conversando Ele é muito tímido Né? Né? Não é só o resto Mas para jogar bola Ele é uma Fera Ele não conversa não A humildade dele Ele não conversa não Muito bem Esse bloco aqui Vamos falar do Você tem mais algum registro Futebol local aí? Ou podemos tocar o programa? O registro Eu realmente Fui campeão lá no Nau Nessa semana O Thiago vai Passar aí Né? Os jogos aí Né? A Copa Curitiba Está para começar agora Né? E Só isso mesmo O resto é O futebol local O Nau E no recanto Também já está Né? Copa é o fogão Já está Em andamento já Muito bem Eu estou pensando aqui Em falar nesse bloco aqui Do Do América E do Cruzeiro Deixou o último bloco Por conta do seu galão Na massa O que você acha? Ele manda aqui Você, moço Só sou convidado Você sumiu Oi? Você sumiu Eu estava vendo o jogo Deixa eu falar Com só uma coisa aqui Antes de eu falar Do América Eu quero dar um recado De um dos nossos patrocinadores Aqui do programa Tempo Esportivo Eu quero falar aqui Da Faculdade de Avance Né? Faculdade de Avance Lá do Carnau Guedes E sua equipe trabalha lá Faz imagens na tela aí Você pode Nós estamos no início do ano Ainda dá tempo E o seu resto Quem nos assistindo aí Matricular lá na Faculdade de Avance Tem curso lá de graduação Pós-graduação Algum desses cursos lá Você pode ligar lá E procurar saber Vai te interessar Por quê? Se você está procurando Uma melhor oportunidade De trabalho É só você se qualificar Que com certeza Seu currículo vai ser recheado Vai ser encorpado Vai ficar forte Igual o currículo do Rupo Igual o Rupo Assim em Sorresco E você vai conseguir Uma boa oportunidade Do emprego Ligue lá 3771-5554 Faculdade de Avance Um abraço a toda a equipe Lá Para a Faculdade de Avance O América Meu caro Sorresco Jogou Lá em Pato de Minas Na Bela Pato de Minas Toda vez que fala Em Pato de Minas Eu sinto muita saudade Porque É uma cidade Muito boa 120 120 150 Mil Tanto Mas Esse aí É o jogo Não Esse é o jogo Anterior O jogo foi lá Em Pato de Minas O que acontece O América Lá no Zama Maciel O jogo foi Zero a zero Titulado O América Lá Só apenas O O goleiro Do América O restante Foi só jogador Reserva Um jogo Muito pegado Até assistir esse jogo Um jogo Muito assim O campo Do RT Só resta Aquela grama Batatai Aquela grama Mais antiga Ela é muito resistente Você pode treinar Lá de manhã De tarde E jogar Que ela aguenta O ritmo Mas só que Ela é um campo Muito duro E o jogador Do América Sentiu o campo E foi um jogo Complicado Então o América Saiu com empate No segundo tempo O América Conseguiu A oportunidade De gol Só que Não conseguiu Bater o bola Na trave Mas não conseguiu Vencer Então assim A principal Foco Do América É sem soma De dúvida É quarta-feira Contra o Guarani Do Paraguai Que é o jogo Que começa A estreia Pela Pré-Libertadores E esse jogo Lá Levou O time de reserva Mas não perdeu Tá bom Né Sorré Você tá me ouvindo? Eu tô assim Olha O América Foi lá Buscou um ponto Né cara Foi pro jogador Reserva Né Titulado Resguardando Pra quarta-feira Que a gente sabe De dar um grande jogo É dois jogos É um lá Outro cá Então é Onde que é O mata-mata Na pré-libertadora E o América Quarta-feira Que é uma grande Batalha pela frente Né É Um grande sonho Aí né Já tá realizando Aí Tá na pré-libertadora E o sonho maior É estar na fase De grupo Aí da Copa Libertadora Das Américas Onde que entra Também uma graninha A mais Na Uar E o América Poupou todos Os seus jogadores Né Só o goleiro Foi titular E o jogo Parece que um jogo Véi No campo Do América No Independência Mas o treinador Do América Vê certinho Resguardou Todos os seus jogadores Né E quarta-feira É uma grande Batalha pela frente Né E vale Vencer 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 O América Tem que usar O hino Do Temo Do Atlético Vencer 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 E vamos lá Torcer Com o América Hoje não é o América Mas não É o América Mineiro Hoje não é o América Não é o América Mineiro E se Deus quiser Estaria com o pé direito Lá no Paraguai É O jogo O Guaraí do Paraguai É um time de transição Já na Libertadores Mas não está bem No campeonato Paraguai Inclusive ele perdeu O sábado Para o Serro Portenho Não está bem Colocado Mas isso aí Não quer dizer nada Porque o jogo Matamata É outra história Isso é outro Outro campeonato É outra coisa É a mesma coisa Do América Está no Mineiro Agora vai para a Libertadores É outro campeonato É outra coisa Entendeu A história muda Você acha que o cara O time está mal No campeonato Do país dele Né E quando chega No Libertadores Ele muda todinho Entendeu Então eu acho Que o América Tem que tomar Muito cuidado Por isso Eu acho que isso aí Cara Muita gente fala O time perdeu Está em último lugar Lá na Argentina Aí vem para o Libertadores Vem me punhando Entendeu Eu acho que isso aí É Não tira muito A diferença do time Não Porque a Copa Libertadores É diferente Com certeza E A esperança Do torcedor americano É que ele faça Um bom resultado Na independência Para o jogo de volta Na próxima quarta-feira Dia 1º de março O América Consiga Aguentar a pressão Lá E conseguir classificar Porque isso aí É bom Em dois sentidos O time Ficar mais sólido Na competição O nome do time Ficar mais Permanecer E dinheiro também Nessa hora O América vai entrar Não tem jeito Não tem jeito O time sobe Entendeu O time é totalmente diferente Você classificar Para o Libertador Para o grupo Aí depois você vai Para as oitavas É outra coisa Outra coisa As pessoas veem com outros olhos Não tem jeito Muito bem É agora Então portanto O América É isso aí Eu vou Eu vou fazer Falar mais uma Propaganda Aqui Mais um Colaborador nosso Do tempo esportivo Que é o supermercado Santo Antônio O supermercado Santo Antônio São duas lojas Uma na Olavo Bilac E a outra loja Do Santo Antônio É na Norte Sul Aqui no Baile das Graças O Professor Belar E o Deu Fonseca A família Fonseca Está triste Essa horreza Está triste Nossa senhora Oi Renato Meu parceiro Um abraço Para o Renato E Deus A cabeça dele Deve estar inchada Nossa senhora Meu amigo Renato Fica triste não Fica triste não Renato Fica triste não Esse ano Foi o primeiro De vários A gente vai encontrar Ainda mais Na frente Nós estamos Falando Falando da família Fonseca Porque o senhor Deu Esteve conosco Aqui no Teve Esportivo Há muito tempo Começando Aqui na TV Seto Lagoas Quando falava Do Santo Antônio Ele falava Duas lojas Submercado Santo Antônio Baraticíssimo Então não tem como Lembrar da família Fonseca São pessoas Maravilhosas Pessoas bacanas Pessoas do coração Enorme Pessoas boas Um abraço Para a família Fonseca Submercado Santo Antônio É baratíssimo Decideu Fonseca Muito bem De cara Vamos repercutir Esse empate Do Cruzeiro Com Vila Nova Um clássico Tradicionalista O Vila Nova Que Eu me lembro disso Na década de 90 O Vila Nova Aés e Mais Esse jogo Foi na independência Camisa do Vila Bonita Igual do Democrata O Vila Nova Que já decidiu Título do Mineiro Com Cruzeiro Record de participação No Público Mineirão Mais de 120 mil pessoas Naquele time Estava o Brandãozinho Que é nosso conhecido Foi técnico Democrata E o Guiba Também estava nesse time Porque tão tradição Tem esses dois cruzes Com certeza O Vila Nova É um time de tradição O Vila Nova Uma final Que teve Eu acho Não se engano Atleta E Vila Parece que foi Ré Cruzeiro e Vila É Cruzeiro e Vila Ré Mais de 100 mil Pessoas Mineirão Mineirão Velho Tinha aquele negócio Geral Meio que jogava O Lino Lá embaixo Mas o Vila Nova Sempre tem o trabalho É um time de tradição Leão do Bom Fim É um time de tradição E ontem Não deixou cair A tradição do Vila Saiu ganhando Do Cruzeiro Estava ganhando 1x0 O Rô O Rô O Rô Do Giovanna Isso E estava 2x1 O Cruzeiro conseguiu Um empate Aos 29 minutos Parece Conseguiu O empate Mas eu acho A arbitragem É de marcação Com o time do Cruzeiro O time do Cruzeiro Está jogando bem Um time de jovens Um time que vem crescendo muito Onde que Ronaldo Está dando Toda a assistência ali O cara também está dando Credibilidade Para o jogador Nenhum dos caras A Tocília Já está voltando Ontem Teve um pouco Bacana No Independência E lá vai Caçando Diminuir Gasto Já foi Independência A Mineão Voltou Com Independência E a gente sabe A qualidade do Cruzeiro E tem tudo Para fazer Um grande mineiro Ou pode chegar Na final Ou ser campeão Porque Envém trozando Que Mineira Para Moldar Porque Envém uma grande competição A CLB Do brasileiro Uma grande competição O Cruzeiro vai brigar O objetivo É subir Para 2023 Está na CLA Então Eu acho que O Cruzeiro está no caminho certo Está no caminho certo Os times mineiros Interior Não é fácil São times difíceis Você vê que pegou Um Vila Nova Um time Que dá trabalho Um time De tradição também Empatou com o Atlético Empatou com o Cruzeiro E lá vai Tirando conta E esse ano O Vila está bem Está bem Está certinho Vamos ver o que vai dar É Vale ressaltar Que o Vila Nova Recém de volta A elite Do futebol mineiro Ano passado Ele disputou O Módulo 2 Subiu E está E está indo bem Né Só o resto Vou registrar aqui Os gols Os gols Como eu disse aqui Do Giovani Contra Aos 16 minutos Do primeiro tempo Depois o Vital Rock Empatou aos 18 Do primeiro tempo O Eza aos 33 E Edu Aos 14 Do segundo tempo E o O Paulo Pesolano O Paulo Pesolano Foi expulso Né Então isso aí Foi a 8ª rodada Do campeonato mineiro Fazem mais aí Cruzeiro É O mineiro Como a gente já disse Aqui nessa O Eza Serve mais Para Para Preparar o time Para as grandes competições nacionais Se ganhar Se ganhar Não tem valor Agora se perder Derruba tempo Parece quarta-feira O Cruzeiro Já viaja Viajou já Pela Copa do Brasil Né Então Com certeza Com certeza Os campeonatos Regional Ou Regional Os campeonatos Mineiro Copa do Carioca Campeonato lá do Sul Paranaense É campeonato Para você Preparar a equipe O América Foi com o time Para a reserva O Cruzeiro Está jogando mais Com os meninos Da base Então ali É para você Preparar uma equipe Para Chegar Na grande competição É outra coisa Você vê O atleta Estava preparando Fora Tinha reserva E dentro de casa Titular Então aí Você vai ver Que o campeonato Mineiro É para Vamos supor assim Para Preparar o jogador O jogador Chegar na competição Mais difícil Mas preparado Muito bem E O próximo jogo Do Cruzeiro Será no dia 5 de março O clássico Contra o Atlético Aliás O próximo jogo Não Tem jogo No meio de semana Pela Copa do Brasil Mas pelo Menino Será contra o Atlético E o Pesolano Não vai O técnico Do Cruzeiro Vai ter que ser Trocado Pelo seu Auxiliar técnico Porque não poderá Comandar o time À beira do campo Só o resto Mas isso é É É É É um treinador Inteligentíssimo Treinador que sabe Trabalhar É um treinador Inteligente Treinador que sabe O time que joga Com linha alta Linha baixa Ele Conforme for o time Ele pega lá na frente Com linha alta É É É um cara Que é inteligente demais Um bom treinador Esse treinador É muito bom Eu acho que o Cruzeiro Está no caminho certo Vai dar certo Muito bem Eu Eu vou Antes da gente Fazer o intervalo A gente tem a coletiva Aqui do Paulo Pesolano Que é o técnico do Cruzeiro Para ver o que ele falou E o que repercutiu E após a partida Após o empate Contra o Vila Vamos acompanhar A entrevista Do Uruguaio Como o Sorrest disse Muito Bem cotado Está começando A fazer um bom trabalho Está se demonstrando Um bom treinador Vamos acompanhar Adrualdo Leal Rede 98 Pesolano Queria saber de você A respeito do desempenho O que você achou Do desempenho do Cruzeiro Hoje O time que foi muito intenso O Vila Veio aqui A Arena Independência Não quis jogar O Cruzeiro Propondo o jogo Perdão O tempo inteiro Queria que você falasse A respeito disso A Raposa que já viaja Tem um jogo eliminatório Pela Copa do Brasil E você que acabou sendo expulso E não vai comandar o time No banco de reservas No clássico Que é a próxima partida Do Cruzeiro Pelo estadual Obrigado Oi, boa tarde para todos Tem esse espaço Fazer muito bem Nós trabalhamos em equipos Assim que não vai passar nada Vamos estar todos juntos E vamos mirar para frente Pessoalano Também É o fato de um time que está jogando Tem que melhorar o time que está jogando Tem que melhorar o arbitragem Tem que melhorar o time que está jogando Tem que melhorar o time que está jogando Tem que melhorar o time que está jogando O Vila não quis jogar Gente, se o Vila Nova Como eu falei aqui O time anterior Abri o jogo contra o Cruzeiro Atlético América Toma uma goleada Entendeu? Não estou falando aqui Eu não sou a favor do antejogo não Mas time pequeno Vai jogar com o Cruzeiro Atlético América Se perder de pouca vantagem Correto? Só de gol para igual O Vila Nova é certo O Vila Nova veio Foi em Independência Para buscar resultado Buscar ponto Ele buscou Ele vai jogar de gol para igual Com o Cruzeiro O Atlético América Não vai Não é bobo não Entendeu? Fora de casa Acostumado a jogar Com o campeão Doar sapãozinho lá Ele vem para a Independência Vai jogar de gol para igual Não, não é bobo não É isso aí O Cruzeiro que tinha que se virar Tinha que ir para frente Fazer gol Se virar Curou o bloqueio Viu que estava com linha alta Curia mais um atacante Tinha um time, né? Na dor tinha que se virar, cara Agora falar que o time Não quis jogar Não tem nada disso, não, né? Fala, meu amigo Não tem nada disso, não Se você tem condições de jogar De gol para igual Você joga Você não tem Você é uma por uma só E se fazer gol Some ela Não tem jeito, não O Cruzeiro joga Nessa quarta-feira Agora nós falamos aqui Contra o Sergipe, né? Lá em Aracaju A estreia aí na Copa do Brasil 2022 E é assim, né? O jogo vai ser às 21h30 E vai ser a primeira competição nacional de 2022 Pro Cruzeiro Que espera que esse ano Passa muito diferente do ano passado Tem que passar por uma tristeza Aliás, os dois últimos anos, né? Eu acho que esse ano vai dar mais Mais Assim, mais Ânimo De você Ver o jogo do Cruzeiro Hoje o Cruzeiro mudou Totalmente O Cruzeiro já O Cruzeiro já Vem mudando Deu enquanto Encostou o Sérgio lá Encostou ele lá E tá lá encostado Ninguém fala nele mais hoje Então hoje é o fenômeno Então o Cruzeiro hoje Já deu uma volta por cima Nossa Senhora E como deu A casa você começa É do alicerce Não conhece a casa de peado Na rua Nunca vem fazer casa de peado Descendo pra baixo Não tem jeito Não O Cruzeiro hoje Tá no caminho certo Começando a casa do alicerce Nada E lá vai embora Hoje é livre Do campeonato primeiro Quarta-feira Tem uma grande equipe Pela frente Que é fora Tipo assim Um empate O Cruzeiro classifica Então acho que é só a vitória Que não interessa O outro time O Cruzeiro não vai sair Na primeira fase Na Copa do Brasil Eu não acredito nisso não Mas vamos ver Eu quero falar Aqui os resultados Os mais jovens do mineiro Do campeonato mineiro Do time do interior O Atlético Venceu o Democraz De Baladage Por um a zero A patrocinense Venceu a convenção Por dois a um E hoje A noite só resta No parco Aliás hoje não Terça-feira No parco do Sabiá Nós teremos o Berlândio De Caldense Dois verdões Ele no interior E Encerrando a rodada Encerrando A melhor dizendo O encerramento Da rodada Vai ser sábado O Atlético Jogou isso No fim de semana Contra o Flamengo Então o jogo Até foi adiado Para sábado Dia 26 Contra o Pouso Alegre Então está aí A rodada Do campeonato mineiro Vamos fazer o intervalo Pode falar alguma coisa Pode falar Carnaval 16 horas Exatamente Mas em muitos lugares Não vai ter carnaval Carnaval O Atlético Mineiro Voltamos já já Com o Tempo Esportivo O Posto Castelo E o Posto Expresso Tem um atendimento diferenciado Porque trabalham com profissionais Qualificados E bem treinados Para melhor lhe atender O combustível É testado E aprovado Pela Petrobras Contamos com Ducha automotiva E um moderno processo Para troca de óleo E verificação De vários itens De segurança Do seu veículo Aproveite também A variedade E as promoções Das nossas lojas De conveniência Acumule pontos No Premia E participe Das promoções Toda vez que você Abastece Nos nossos postos Pode desfrutar De diversos benefícios Que vão Desde descontos De produtos No nosso site Até a chance De faturar Vales combustíveis Posto Castelo Avenida Marechal Castelo Branco 1300 Em Sete Lagoas Posto Expresso Rua Eduardo Alves Ferreira 40 Próxima Escola do César Tchau 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 Aprender Tchau Tchau Só para se ter uma ideia Da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças Todos os anos São realizadas aqui Uma média De 7 mil cirurgias Em mais de 20 especialidades E esse número É ainda maior Quando consideramos As internações Os atendimentos De urgência E os ambulatoriais O hospital Está equipado Com modernos leitos De UTI adulto Pediátrico E neonatal É também No Nossa Senhora das Graças Que funciona O serviço De hemodiálise Mais de 28 mil Sessões São realizadas Por ano E mais de 95% Dos pacientes Também não tem Plano de saúde É Só quem precisa Ou já precisou Ser atendido aqui Vai entender O que eu estou dizendo E você Vai esperar Precisar De atendimento Para ajudar Ou vai começar A fazer a sua parte Agora A dengue mata Se você não se cuidar Por isso Dentro de casa A responsabilidade De acabar com o perigo É sua Recolha todo o lixo E entulho E lembre-se Eliminar os focos De água parada É manter a dengue Longe da sua família Caso tenha sintomas Como febre alta Dor de cabeça E também nos músculos Nas articulações E atrás dos olhos Além de coceira Prostração E manchas vermelhas Pelo corpo Mantenha-se hidratado E dirija-se Ao posto de saúde Mais próximo Prefeitura de Sete Lagoas De volta Com o tempo esportivo Dessa segunda-feira 21 de fevereiro Programa ao vivo Aqui pela TV Sete Lagoas Você pode acompanhar Pela TV Sete Lagoas Nas redes sociais E Revisas 19 E o Álvaro Vilaça Está felizíssimo Igual o nosso querido Só o resto Amanhã está de volta E vai apresentar O tempo esportivo No decorrer de semana Quando eu falar Dessa festa Dessa grande vitória Do Atlético Eu quero dar um recado Aqui Do Sacolão Center Sacolão Center Que está conosco Aqui há bastante tempo Uma empresa conceituada Lá se encontra Frutas Verduras Legumes Tudo da melhor qualidade Olha que belas imagens Aí olha E chega todos os dias Os produtos fresquinhos Do Ceasa Com a qualidade É fora de Lá você pode comprar Sem medo Por quê? Lá você compra E você não perde dinheiro Porque a mercadoria é boa E preço barato Viu o seu resto? Olha que coisa linda A boba A O Giló Banana Prata Catu Melão Você pode também Com Para Pelo teleentrega Tem estacionamento amplo Lá você liga E faz Ah tá o telefone na tela aí 374 4055 Sacolão Center Muito bem Bem Meu caro Sorresto O Atlético Esse jogo de ontem É um jogo muito esperado Em 80 dias O Atlético Empilha Três taças Nacional Então assim Realmente Tá de parabéns O Atlético E Conseguiu vencer Essa supercopa Você tá me ouvindo Sorresto? Aí tá Mais aí O Sorresto Tá acompanhando aí O jogo Muito disputado No tempo normal 2x2 O Atlético Só ganhando Depois o Flamengo Empatou Virou o jogo Sofreu o empate São dois times Muito Muito Iguais Atlético Flamengo E Palmeiras Na minha opinião Só resta São três times Que estão Um patamar Diferente Do futebol brasileiro Os três Podem dizer Que estão no mesmo nível Talvez Sim Talvez não Mas a Atlética América Aliás Atlético e Flamengo Estão no mesmo patamar Concorda? É que nós estamos Na luta Não sei se eu vou Para a direita Ou para a esquerda É que É o que fazer Não adianta Tá mandando Para a direita Não, para a esquerda Não, para a esquerda Mas é isso aí Deu certo aí Deu, né? Mas é Jogo grande, né, cara? Você vê o mundo O Flamengo O Atlético É Para mim Deu 2019 Um dos melhores times Que, né? Que vem Flamengo América Palmeiras Ao gol do Atlético O Nath Se tiver gol Deu com dois toques Você me mostra Eu nunca vi, não Então É um Baita jogador Um cara Calmo Frio Um cara que Fala o jogador Jugar Ele Ele sai da marcação Bem demais Um cara que só fica livre Eu nunca vi isso Você olha ele Ele não tem hora nenhuma Ele tá marcado Ele sai da marcação Demais Mas a gente viu O time do Flamengo É um grande time Você vê Qualidade do Flamengo Goleiro Hugo Hugo Grande goleiro Novo Né? Você colocar um Diego O cara já rodado No banco Não é fácil não Então aí você vê A qualidade do Flamengo Aí a cabeçada Grande defesa do Heff Mas é Gabigol É um cara também De presença diária Né? Junto com o Bruno Henrique É Você vê a qualidade do Flamengo E a qualidade do Atlético Então o Atlético Ainda tem É Pra mim Hoje O Atlético Ainda tá na frente do Flamengo Né? Pela qualidade do Atlético Ele tá na frente do Flamengo O Zarato não jogou Porque o Zarato é aquele cara que marca É o volante Que é o meia Que sai pro jogo Mas marca também O Savarino marca Então o Atlético Perdeu nisso ontem Né? Porque ele tem dois caras que marcam O Alho e o Jair O Alho é pra mim Os melhores volantes do Brasil Não sei porque Que Tito não vê isso Só o Tito que não vê A dupla de volantes do Atlético Foi melhor No ano passado Que ganhou tudo Né? O Kenner Lá vai voltando uns poucos Um grande jogador Excelente jogador Saiu, cansou O Savarino é aquele jogador Que não marca Então o Atlético Só perdeu nessa questão Que o O Zarato Ele marca E o Savarino Não marca Né? Olha você vê a qualidade do Hulk Então os dois caras Que entrou O Atlético Saiu ganhando o jogo De 1x0 Tomou uma virada O treinador foi muito inteligente Né? Na hora que ele viu que O time do Flamengo Estava melhor Ele mexeu O Ademir e o Varga O Varga ainda parece que entrou Mais para bater pênalti Lançamento do Ademir Escorou o Varga Para trás do Hulk Fez o gol Então o Atlético Tem uma qualidade Fora de cérebro Você vê que o banco do Atlético Quem entrou Faz a diferença Né? Então eu acho que o As cobranças de pênalti Todas as cobranças Todo jogador cobrou Oito a sete Foram oito pênaltis Batidos pelo Atlético E sete pênaltis Batidos pelo Flamengo Eu nunca vi isso Eu não lembro Ter visto um jogo De tanto pênalti Batido assim O Atlético Foi cinco milhões de reais Cinco milhões De reais É, mas eu gostei Ontem que a CBF Arrumou o lugar Já tinha marcado O local do jogo Já tinha comunicado Com o Flamengo E não tinha comunicado Com o Atlético Então aí está A resposta do Atlético Então hoje O Atlético Tem que ser respeitado O Atlético Foi no passado Ganhou tudo A Libertadona O brasileiro Copa do Brasil Mineiro Agora vem a Recopa Então o Ceará Hoje é o melhor Do Brasil Qual o outro time Melhor que o Atlético O Palmeiras está Atrás do Flamengo ainda O Flamengo está Atrás do Atlético O Atlético está na frente Hoje no Brasil Atacante igual o Rupo Não tem O melhor atacante Do Brasil hoje E ninguém vê isso Você pega O Felipe Luiz O Arana O Felipe Luiz Já está lá Embaixo O Arana está com 23 anos 24 anos O Arana tem 24 anos Então isso aí Manda demais O time do Atlético É muito bom Muito bom E tem um banco Você vê que o Vargas Entrou no segundo tempo O Ademir Entrou bem demais No segundo tempo O Ademir vai fazer chover Nesse time do Atlético Você vai ver só Não tem que pegar A gente vem Você vê As alas do Atlético Muito boas Tem o Hever Tem o Igor No banco Então o time do Atlético Para mim Deu 2019 O melhor time É difícil Você falou uma coisa Muito bem Você falou uma coisa Muito interessante Óbvia Mas interessante O time titular Do Atlético O time titular Do Flamengo São muito parelhos São competitivos Posição por composição Tem um que é bom Melhor na posição Outro é melhor na outra Mas o que faz diferença Para mim Hoje É o elenco do Atlético Você vê que entrou aí O jogador que entrava No Atlético Foi totalmente diferente Total diferença Entrou os reservas Do Atlético Que são titular De qualquer time do Brasil E fez a diferença Do Flamengo Você viu que entrou O jogador da base Lá Mas não é no mesmo nível Do Atlético Não é no mesmo nível Do Atlético Não é no mesmo nível Não é a mesma coisa O elenco Faz a diferença demais Aí no Dila Não entrou O Zara Tá machucado Né Você tem O Savinho Então você tem A qualidade O Hever Que pode fazer volante O Igor Que é zagueiro Né Eu acho que o Coutinho Ele falhou no segundo gol Do Flamengo É um baita De um zagueiro Eu ia falar isso aqui Eu ia falar isso aqui Até agora Eu ia falar isso Realmente o Godinho Eu acho que ele não merecia Pela carreira dele Né Pela idade dele Ele não merecia Mas começando Na outra figura Ser manchado Com aquele gol Lá daquela falha dele Da vida do Flamengo Então assim De certo ponto Ele deu sorte E consertou A bobeira Que ele deu A falha dele Com certeza É um grande zagueiro Zagueiro de seleção Né Do Uruguai Né Mas você vê Que é um cara Que é parceiro De Rascaeta Então os dois Então os dois Estão Da seleção Uruguai Um cara Ele Pra mim Um zagueiro E tanto O atleta O Júlio Alonso Foi embora Mas trouxe Outro zagueiro Da altura dele Então isso Manda demais E até hoje Tem uma segurança Demais De Barubu O Eto Hoje tem uma segurança Tranquila no atleta Um grande goleiro O Gordin O Gordin Estou vendo as imagens O Gordin Além de falhar No lance Da virada O Flamengo Falhou no Clube Também Salgou ele Mas aí eu falo Com você Onde que está As outras Televisões Falando Não sei Como é que o Alves Fez aqui Com o Renato Com quem teve Sexta-feira Comparação Do jogador Mas as outras Iniciou Compararam o Hulk E o Hulk Não estava Na comparação dele Aí você vê O cara Voltou a bater Pegou a responsabilidade Eu vou bater Por que o Gabigol Não fez isso? Entendeu? E o Hulk Deu a resposta Eu não preciso De sair na lista De eles não Eu quero sair Na foto Dos meus amigos De campeão Tá aí Então oi Júlio Tem que ficar calado Paulo Nunes Tem que ficar calado Rocha Tem que ficar calado Entendeu? Os caras Tem que ficar calados Hoje Por que? Ele deu a prova Foi o melhor em campo Ganhou um carro E falou tudo Eu quero sair Pra mim sair Eu quero sair Na foto De campeão Com meus amigos É isso que eu quero Pronto Acabou Falou a boca Todo mundo E hoje Não adianta As outras emissoras Falar não Bruno Henrique O cara tá acima Desse Hoje o melhor jogador Do Brasil Chama Hulk Hoje não Do ano passado Então não tem como Você Tirar um Uma responsabilidade Desse do cara Não Entendeu? Aí o Tite Não vê isso Será que é por A grandeidade dele O cara se cuida O cara se trata Zé Roberto Igobora Tá quantos anos? Tem 42 anos Não jogou mais Que ele não quis Nós temos a matéria A entrevista A coletiva do Hulk Após o jogo A repercussão Dessa grande Vitória de ontem Na verdade Nos pênaltis Muito interessante Vamos ver o que o Hulk Diz após a partida Mais um com o cara Do Galo Meu Mais um Ele está muito confiante Sabendo que Encontrou muita dificuldade Mas poxa Hoje Hoje foi a cara do Galo Eu estava até conversando Com o Tietchan Ele brincando Ele falou Hoje tem que ser com emoção E quando acabou Eu falei Pô Tietchan Você profetizou Mas não precisava Tanta emoção Mas poxa O mais importante É a gente chegar aqui Muito quente Claro que os dois times Sem inventar desculpa Todo mundo se entregando Eu particularmente Estava sentindo muita câmera No final Mas voltar para casa Vitorioso É muito gratificante Só tenho que agradecer a Deus E essa torcida Merece demais Que sofreram tanto Por tantos anos Agora é hora de comemorar De colher os frutos Olha o Ovo aí Só o resto Você falou dele Eu chamei Entrevista Tietchan Tietchan Também Que não entrou Então o Atlético Hoje tem um elenco Fora de zero O que é diferenciado Não tem jeito Não tem jeito não E o Nath Vou falar com você O cara é inteligente demais O cara toda hora Ele está desmarcado Não sei o que ele arruma Toda hora Ele está desmarcado E o Ala Para mim É um dos melhores Volantes do Brasil Hoje É o Ala Entendeu? É Corre muito Muito aplicado E realmente O Atlético mereceu E o elenco do Atlético Você falou tudo aí Se for pegar Jogador Para o jogador É o melhor elenco Do Brasil Não tem nem comparação Nós vamos mostrar também Só o resto A gente está chegando No final Fazendo problema Não tem um tempinho Para comentar ainda Mas antes de terminar aqui Para você voltar e comentar Vamos mostrar a festa Nós temos imagens A gente separou para a gente A imagens aí Da comemoração A delegação chegando No aeroporto Aeroporto cheio Na Praça 7 É muito interessante Muito bacana E muito merecida Essa vitória do Atlético Vamos acompanhar A festa do Galão da Massa Galão! 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 Minas Gerais está tomada Galou! O Galão ganhou mais uma vez Ai Credo! O Galão ganhou mais uma vez Ai Credo! O Galão ganhou mais uma vez Ai Credo! O Galão ganhou mais uma vez Galão! U 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 Z U U U Se o atleticano quer relaxar, tem que ser depois do jogo, porque durante a partida é só tensão. 90 minutos e mais 24 pênaltis com os botimentos cardíacos lá no alto. O coração tem que estar preparado. Será que estava? O coração tem que estar preparado. O coração tem que estar preparado. Vitória com a cara do galo nos pênaltis. Se Deus quiser, Everson vai ser um monstro ali debaixo do gol. Vai pegar tudo. Vai dar galo. Vai dar galo. Vitória com a cara do galo. O time da mirada é o time do amor. Quase morrendo. Eu quero ter cair de tanta emoção ali. Tenho muito orgulho de ser atleticana. Alô, Galo! Que satisfação. Eu estou muito feliz com a vitória do Galo. O Galo, mais uma vez, mostrou amor à camisa, responsabilidade. E, acima de tudo, respeita a torcida três canas, que é fanático. Valeu, o Galo ganhou mais uma vez. E não, não tem jeito. Estamos no Galo, pensando e vibrando pelo Galo. Galo! O Galo ganhou mais uma vez. Ai, credo! O Galo ganhou mais uma vez. Ai, credo! Valeu, Galo! Muito bem, Sorresto. Aí a bela festa do Santa Catarina. E interessante que nos pontos... Ontem, Sorresto, o que acontecia? Um entregava um título para o outro, né? Ah, vou errar esse... Pode levar você. Ah, leva a taça para você. Não leva a taça para você. Eu nunca vi tantos pontos perdidos, senhor. É, ontem foi meio... Nossa, senhor, eu vou falar assim... Pronto. Bebeia passou... A pressão caía, voltava... 12, 14, 8, 17, 8... Ah, foi até 20, por sete. E agora eu vou cair ou desmaiou. Não tem jeito não, meu amigo. É muito... É traticano. Traticano é bom, senhor. Tem que ter sufrido. Não é traticano. Muito bem. Nós estamos chegando no final do programa. Parabéns a todo torcedor traticano, né? Você que está traticando aí. Álvaro que está traticando também. Fala que não é, mas claro, todo mundo está traticando. E suas considerações finais aí. Seus abraços. Amanhã tem mais repercussão desse grande título aí no programa, né? Semana inteira não vamos repercutir aqui. Então, as considerações finais. Seus abraços aí, senhor resto. Um abraço para todos os meus filhos. Vitor, Gabriel, Bernardo, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos lá. Pessoal lá do gabinete da Silva Regina lá. Tamo junto e... Todos os sete goones, atleticano, né? Todos os sete goones aí. Um abraço a todos aí. Deus abençoe. Estou sendo segura? Não tem não, né? Segura não descansar. Fui. Valeu, Ardo. Até a próxima. Muito bem. Meu amigo, só o resto aí que faz parte de Tentos, pô. O Tivinetto segunda-feira está conosco aí. Já está dando a fita ali, né? Segunda-feira aí, carnaval. Apesar que não vai ter carnaval oficial, mas... O Carabocco vai tirar uma falquinha semana que vem. Estou sabendo, viu, meu amigo? Aí tem que ver com o nosso chefe aí na TV. O Santiago aí, o Alves, o que vai acontecer. Mas certamente... É um criado no calendário. Vamos ver o que acontece. Um abraço. Obrigado por você e pela audiência. E voltamos. Eu volto. O Alves estará aqui amanhã. Um abraço. Até o próximo Tempo Esportivo.